Fazendo parte das comemorações dos 40 anos de fundação do bairro Volta Redonda, foi lançado o projeto Amor que dá Volta. Nesse trabalho a gente quer homenagear moradores importantes que contribuíram com a história do bairro, líderes religiosos, todas as pessoas, comerciantes que contribuíram com o crescimento e desenvolvimento em colocar hoje a Volta Redonda como o maior bairro de Casteza. Essa é a ideia, falar um pouco dos 40 anos que se passou de história e também reunir esse pessoal, além de resgatar a cultura, fazer os 40 anos para frente. No evento estiveram presentes moradores do bairro e adjacência. Para seu Natal, hoje o bairro da Volta Redonda é considerado o segundo polo de importância comercial da Princesa do Sertão. Eu amo Volta Redonda. É por ele, Volta Redonda, traz tudo de bom e melhor para o nosso bairro, é um bairro que mais cresce, é um bairro mais preferente do povo. Esse professor comenta que o bairro da Volta Redonda é rico em suas manifestações culturais e respeitado pela sua participação política e religiosa. Os meninos estão de parabéns pela iniciativa e é isso, um bairro de muitas voltas, com tantas adjacências, tantas vilas ao redor. Convidado a participar do evento, Júnior Martins, que é morador do bairro, fala que quer ver a continuação do crescimento e desenvolvimento da Volta Redonda. Nós chegamos há mais de 40 anos em Caxias, em minha família, e os dois bairros que nós nos dividimos nesse período todo foi Cangaleiro e Volta Redonda. Nós temos uma história de amizade com o povo da Volta Redonda que nos acolheu muito bem. E é esse acolhimento que nos dá força e autoridade para quem está, para participar desse movimento, fazendo dele mais um arco, mais uma ação em prol dessa população, desse bairro, que tanto merece o nosso respeito. O prefeito esteve presente e agradeceu o convite dos organizadores. Eu achei muito importante essa união. Um bairro precisa se unir e são pessoas jovens que estão com sonho ainda de ver a Vila Alecrim, a Volta Redonda, a Vila Paraíso, a Vila Lobão, Vila São José crescer.